A Polícia Federal apreende caminhão com cigarros contrabandeados. Caminhão com emplacamento de Indaiatuba foi abordado nas imediações do Jardim São Paulo, em Rio Claro. Após a apreensão, a polícia foi até a casa de um dos infratores. Lá, olha só, o encontro de três caixas de cigarros, dinheiro, cheques e anotações em cadernos com a contabilidade. Dois suspeitos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Piracicaba.